e começando mais um dia que o terceiro nessa empreitada que é fazer o gaveteiro do miriva pessoal será que vamos fazer hoje já comecei aqui cortando acabei não conseguindo gravar cortando a parte frontal das gavetas é mais uma bagunça aqui e vamos para o próximo passo que é construir o restante da gaveta vou ter que fazer umas medidas lá para a gente poder continuar beleza bora medir de largura fundo ae 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 Se inscreva. 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 Então, depois que eu finalizar esse projeto, quem sabe eu faço aí um playground de gato daquele jeito, né? Como eu falei, eu não sou especialista em marcenaria, mas eu acho que dá pra brincar um pouquinho com isso aqui. Mais tarde. E bora começar os atendimentos do dia. E um apartamento vazio. E um apartamento vazio, completamente cru. Vou correr aqui vai consumir boa parte do dia. Bora lá começar o serviço. Já contabilizei aqui. Vamos ver um pouco do tempo. Vila Mascote. Avenida Mascote. Avenida Mascote. Avenida Santa Catarina. região do aeroporto. Região do aeroporto. Cômodo do aeroporto. Comodo Gourmet. Comodo Gourmet. Comodo Gourmet. Comodo Gourmet. Comodo Gourmet. Vou fazer tudo de uma vez. Pus. Fazer todas as marcações. Depois eu venho furando. Depois eu venho conectando os fios. Depois eu venho instalando. Aí por fim eu faço os metais. Quer dizer, às vezes não Todos os tetos furados É hora de começar a instalar as luminárias E aqui está, minha gente Luminárias instaladas com êxito E aqui Aí de quebra ainda coloquei os metais O de cima veio com adesivo Mas o adesivo não colou nessa cerâmica De baixo parafuso E também um aqui de A toalheira de adesivo e não grudou Então não foram instalados os dois portas toalhas Aí para finalizar de quebra Eu já estou aqui rejuntando o vaso Para finalizar o serviço Para poder a gente tentar comer Porque já passou da hora Olha aí, vaso rejuntado e serviço finalizado Ai, que delícia Olha aí, Marizada Já estou em casa Trouxe meu sachê, mano O dia foi longo Ele não trouxe foi nada E acabei aqui Cortando até umas madeiras Completando, né? Os cortes Acabei não gravando Completei o corte das madeiras Para a gaveta Então aqui já está tudo pronto Para a montagem da gaveta Corrediça telescópica 50 reforçado Acho que vai dar O fundo Estou com uma fome Será que isso se come? As laterais A parte frontal das gavetas Duas gavetas E aí também tem alguns parafusos Que eu acabei indo na obra Max Comprei aqui alguns parafusos Tamanho correto Estou preparado aqui Munido para Fazer agora a montagem das gavetas Vai ser meio Nas coxas aqui Mas Melhor feito Que perfeito Não é verdade? Então bora lá Acompanha aí Música 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 Olha aí Já pré-parafusei tudo Pelo menos a ideia Música Pré-parafusei tudo aqui Agora vou começar a montagem Vamos ver o resultado Parcial Música 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 E olha aí minha gente As duas gavetas prontas Gavetas rústicas E se eu disser Que é Sobre medida Eu estou mentindo Aí Eu estou achando muito estranho aqui Acho que eu errei alguma coisa Mas vamos ver na prática lá depois Na hora de encaixar As corrediças A corrediça já está Fixada A parte aqui do A gaveta né E aqui são as partes Que vão lá na No carro né Mas isso eu só vou fazer Amanhã É Agora vou descansar Amanhã Ih Chegou a hora Na verdade minha gente Será que a gaveta Será que a gaveta vai caber Aqui dentro Quando eu cortei Acabou ficando um pouco maior Tive que fazer um reajuste E mesmo assim Eu estou achando Que vai ficar bem injusto Aqui Sem mais delongas Em vez de Colocar aqui Para ver Como iria ficar Eu já vou É Instalar a corrediça E colocar a primeira Para vocês verem Está a gaveta 1 Debaixo Gaveta de 5 Isso aí Bora lá Gaveta de 5 Rapaz Olha aí Ficou pouco Não entrava Vou ter que fazer Mais uma alteração Volto já Aleluia Primeira gaveta Está colocada Deu um trabalho Só aqui Rapaz Foi no limite Do trambique Para entrar Um pouco forçada Mas É o que tem Para hoje Essa parte aqui Lembrando que Aqui é tudo rústico Minha gente Não tem nada De Feito sob medida Que é Feito sob No olhômetro Aqui ela abre Olha a profundidade Dela Cabe bastante coisa Depois eu posso Colocar divisórias Mas de momento É isso E agora estou Colocando a corrediência Da segunda E aí Será que vai ficar O resultado Rústico Uma hora depois Olá Então é isso aí pessoal Olha aí Gavetas instaladas Me perdoe Ficou meio torto Aqui Mas é o seguinte Eu quero Estou pensando Na funcionalidade E no baixo custo A produção Desse gaveteiro Aqui Eu não sou O mais indicado Para criar Uma obra-prima Então Vai ter que ser Isso aqui mesmo Espero que tenham gostado Olha só Já Preenchi aí As gavetas Com algumas coisas Escolhi aqui A princípio Uma gaveta Para elétrica E uma gaveta Para hidráulica Vamos abrir Para ver Olha aí Bem funcional Olha até onde vem Rapaz Isso aqui Está bom demais Olha A profundidade Acho que tem 58 Se eu não me engano De profundidade Consegui Guardar Sifão Itens para instalação De máquina Engates Peças de torneira Válvulas Ralos Peças Hidráulica Bastante coisa E agora Parte de baixo Parte de baixo Elétrica Ainda estou preenchendo Aqui tem algumas coisas Que eu vou colocar Está lá em cima Lâmpadas Tomadas Conectores Estou preenchendo Estou preenchendo com outras coisas Tudo de puro É isso Olha Gostaram E aqui Estou fazendo Estou fazendo Estou fazendo as medições Estou tendo uma ideia Provavelmente Provavelmente vai ser para o próximo vídeo Aqui cabe certinho Só para você Tentar adivinhar o que é Aqui cabe certinho A parte de baixo Aqui do carrinho Mas para sair Meu amigo É peso Do mesmo jeito Dá um trabalhinho Aqui Entendeu Então Eu quero fazer algo Que me facilite Na hora de retirar A maleta Pelo menos Que ela venha Até aqui Para não forçar Tanto as costas Daqui Eu tiro O que vocês acham Que eu vou inventar Comenta aí Então E olha Para vocês Foram alguns instantes No máximo Alguns minutos Mas para mim Rapaz Olha Fiquei aqui Umas Três horas Acho que Três Quatro horas Se eu não me engano Tentando arrumar Essa gaveta aqui Realmente Marcenaria Não é minha praia Mas O que a gente não faz Para enxugar os custos Não é verdade Ah miserável Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Desse vlog E no próximo Tem mais novidades Fiquem espertos Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Com seus amigos Se inscreva no canal Ative as notificações E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON